Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui presente, que nos assiste pela TV Câmara, TV Prevê, que nos ouve pela Rádio Câmara e Rádio Áurea Verde. O primeiro assunto que eu vou mencionar hoje, eu recebi algumas reclamações de alguns munícipes sobre as más condições dos cemitérios que nós temos na cidade, principalmente os cemitérios administrados pela Prefeitura Municipal. Eu pediria que a TV Câmara fizesse a exibição de algumas fotos. Então, nós temos aí, esse é o cemitério do Jardim do São Benedito. Na verdade é o seguinte, não tem cerca, tudo aberto, violação de sepultura, em que pese o esforço dos funcionários da Endurbi, a gente percebe que está em situação de abandono total. Isso demonstra que o poder público, ele tinha que se afastar dessas atividades que hoje ele exerce, para não falar em privatizar, quem sabe conceder. É uma concessão. Então, eu sou uma pessoa que defenda a concessão de alguns serviços públicos, entre os quais esses dos cemitérios. Então, eu peço uma atenção especial ao prefeito municipal e também ao senhor presidente da Endurbi, no tocante a esses cemitérios que nós estamos mostrando. Cemitério do Jardim Redentor, cemitério do Jardim do IP e o cemitério São Benedito. Olha só a situação das sepulturas. Então, é uma situação de abandono, bem diferente dos cemitérios que estão sob responsabilidade da iniciativa privada, onde você vê organização, você vê uma administração, você vê limpeza, enfim, você vai lá e enxerga com bons olhos tudo aquilo que se passa naqueles espaços. E, ao contrário da administração, que eu não sei por que a administração insiste nisso, é o mesmo que acontece em São Paulo, que é um domínio total da prefeitura, e lá existe uma grande máfia que domina o serviço funerário, coisa que não acontece aqui. Aqui ainda é distribuído de uma maneira bastante igual e sem qualquer tipo de interesse. Mas é um alerta aí à prefeitura municipal, em especial ao senhor presidente da Indurbi. O segundo assunto que eu tenho a tratar hoje aqui é uma moção de apelo que nós fizemos para o secretário da Segurança da Administração Penitenciária. Nós fizemos, na verdade, uma moção ao governador, no tocante à reforma do IPA, pedindo que ele abandonasse a reforma do IPA e pensasse numa construção de um outro centro de progressão penitenciária, junto aos penitenciários 1 e 2, que já existe hoje uma concentração lá de prédios e tudo mais. Nós temos hoje lá praticamente 5 mil presos. Se nós colocássemos mais um anexo lá com 2 mil vagas, atenderia os anseios do IPA, iria proporcionar a desativação do IPA e dar uma destinação diferente. Mas o senhor secretário de Estado, o doutor Lorival Gomes, mais uma vez, insensível, incompreensível com as causas, com os problemas da cidade, manda uma resposta evasiva, dando a entender que, olha, nós não temos o que fazer, nós temos um déficit da população carcerária e nós vamos providenciar a reforma. Olha, o único cargo da administração estadual que ninguém quer é o dele. Não há disputa. Eu duvido alguém que fala assim, eu quero ser secretário da administração penitenciária. Não tem. Por isso que o governador, na verdade, ele é refém desse secretário hoje. Refém. Porque o secretário faz o que quer. Fala para o governador, qualquer coisinha que o governador fale em intervenção nos presídios, ele fala, não, o sistema vai virar. E o governador, receoso, que o sistema vire, virar o sistema significa o quê? Rebelião. Nós estamos sem rebelião no Estado aqui desde 2008. Sabe por quê? Porque é muito permissivo hoje o que acontece lá. Preso tem tudo o que quer. Tem. Celular, cigarro, droga, mulher, dinheiro e ainda por cima ele tem segurança, que é o mais importante. Então, o ambiente é extremamente adequado para uma pessoa que queira praticar o crime e continuar praticando o crime. Está aí as facções criminosas que continuam de vento em popa, dominando e dando as ordens dentro dos presídios. Muito obrigado, viu, doutor Lorival, pela sua resposta para nós aqui, munícipes de Bauru. Muito obrigado mesmo. Não tenha dúvida que isso aqui está anotado. Próximo assunto. Companhia Habitacional de Bauru, COAB. Eu pedi, solicitei, pedi não, solicitei nos termos do artigo 18 da lei orgânica do município, algumas informações para o nosso presidente, da COAB, a respeito das viagens. Complementando um assunto que eu já havia abordado há algum tempo atrás, quando a vereadora Chiara, na outra gestão anterior, já faz muito tempo. Ela pediu, ela tem lá, estava em posse dela um documento, em que mostrava que o presidente, no período de 2 de março de 2005 a 7 de outubro de 2010, ele fez apenas 128 viagens. Dessas 128 viagens, o mesmo funcionário viajou com ele 42 vezes. Deve ser um excelente funcionário, uma pessoa, sim, de qualificado, uma pessoa altamente qualificada. Muito bem, o que eu fiz? Pedi novamente as viagens do período de 7 de outubro de 2010 até a presente data. Olha, senhor presidente da COAB, o senhor me perdoe, mas acho que o senhor assinou um documento sem ver. Por quê? Porque eu tive a curiosidade e também a preocupação de ler o que o senhor me enviou. E o senhor me enviou um documento que não faz qualquer sentido. Sabe por quê? Diz assim, primeiro, o senhor escreve assim no texto que o senhor fez 37 viagens nesse período. Quase o mesmo período, ou um pouco maior que o anterior, o outro o senhor fez 128 e agora o senhor faz 37. Não posso discordar daquilo que o senhor escreve, mas veja só as incoerências que o senhor coloca aqui. O senhor fala que fez 37 viagens e aí eu vou buscar a documentação aqui e eu vejo que, na verdade, o senhor juntou um anexo que, na verdade, tem 58 viagens relacionadas. Afinal de contas, é 37, é 58. Aí eu peço a prestação de contas de todas essas viagens, o senhor me manda apenas 21 delas. E as outras? O senhor ficou hospedado ou o senhor foi num acampamento do sem teto e ficou junto com eles? Não, o senhor ficou num hotel. E, normalmente, pelo que eu vi aqui, o senhor fica num hotel bom. Não é um hotel qualquer. Um hotel de classe, de categoria, para um executivo de uma empresa que o senhor administra. Então, esses documentos que o senhor me mandou são incoerentes com aquilo que o senhor descreve no texto quando eu faço os questionamentos. Tudo incoerente. Outra coisa, tive a curiosidade de ver também qual foi o motivo das suas viagens. Aí tem lá, das 21 que o senhor me mandou o documento, são 10 para tratar de assuntos na Caixa Econômica Federal, 7 a respeito do jurídico, uma no Fórum ABC, eu não sei o que é isso, uma para falar com o Ministério da Fazenda ou com o Ministro da Fazenda e duas não foram discriminadas. Então, o senhor veja muito bem que as informações que o senhor me manda, juntar com os comprovantes anexados, não faz qualquer sentido. Outra coisa, os bilhetes que foram emitidos aqui, e eu também agora vou me aprofundar ainda mais, para saber se os valores que o senhor pagou à época eram valores de mercado, ou não, normalmente contempla apenas uma empresa aqui de Bauru. Só uma empresa, o senhor só compra dela. Então, eu não vou falar nem o nome da empresa, mas eu prometo que eu vou me aprofundar mais e, dependendo do que for, agora não vou ficar restrito ao que eu falo aqui, não. Eu vou encaminhar o Ministério Público. Aliás, eu aguardo o doutor Fernando Delene Marcelli, eu gostaria muito de saber como é que está o andamento do inquérito civil, mas isso eu vou fazer pessoalmente, sobre o caso da Jacef, porque até agora não consegui engolir aquilo lá, em que o presidente me paga R$ 7,5 milhões para uma empresa, sendo que essa empresa, nesse mesmo processo, eu tenho no polo passivo a Caixa Econômica Federal. Mas isso é uma coisa que o Ministério Público está apurando e nós também vamos apurar, porque tem uma comissão instituída para essa finalidade. E, para finalizar, eu pedi para o senhor um relatório de auditoria independente sobre a demonstração contábil que o senhor mencionou no documento do Jornal da Cidade, que ainda não havia sido entregue. Agora, o que acontece? Eu pego o relatório da auditoria independente, foi assinado no dia 28 de abril. 28 de abril. Aí o senhor alega que recebeu esse documento só em junho. Ah, o senhor me perdoe, presidente, mas não dá. Agora só vou ler o trecho final aqui dos auditores independentes. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando quando aplicável os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. A não ser que a administração pretenda liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Senhor prefeito municipal Clodoaldo Armando Gazeta, abra o seu olho. O senhor está assumindo uma responsabilidade perante a Coab e assinando embaixo a irresponsabilidade que é a gestão daquela companhia. Muito obrigado.